Ninguém daste, ninguém daste, eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste, eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste, eu sei que ela gosta do colinho desse traste Ninguém daste, ninguém daste, eu sei que a Mila gosta do colinho desse traste É a Mila no controle, e já tá feio, vai É a Mila no controle e JP vai Nem guindaste, nem guindaste Eu sei que ela gosta do colinho